Olá, eu sou o professor doutor Carlos Alberto Muzilli, professor coordenador do curso de odontologia da Uniso, Universidade de Sorocaba. Nós estamos abrindo um novo curso de odontologia na Uniso, que terá alguns grandes diferenciais. O primeiro deles é que nós teremos professores doutores, somente professores doutores no nosso curso. Segundo que nossos laboratórios são diferenciados, laboratórios de microscopia, laboratórios de anatomia, de microfisiologia, laboratórios de dentística, materiais dentários, todos os laboratórios voltados para o aluno, para o aprendizado de você que quer fazer odontologia. Obrigado, nós estamos esperando por você nesse novo curso de odontologia de Sorocaba e região. Uniso é top! Estamos te esperando. Até já!